Uma dica, se você tem inimigos, nunca revele o nome do seu animal, principalmente gato e cachorro, porque se o teu inimigo ou qualquer outra pessoa que se interessar pelo gato ou pelo cachorro, chamar pelo nome, automaticamente o animal identifica como um amigo, pode mudar de casa. Então, fica a dica. O nome dessa aqui, felizmente, eu tenho inimigos. Abraço. Dá tchau, então, dá tchau. Dá tchau, dá. Vai cair daí. Dá tchau. Tchau.